Nesse vídeo eu tô com um datapack, onde é possível craftar o totem de qualquer mob aqui do Minecraft. Eu só preciso de um totem e o item que esse mob gosta, e com isso eu vou ter o totem desse mob. E toda vez que eu morrer segurando esse totem, eu vou ganhar itens que tem a ver com esse mob. Sei lá, se eu morrer com o totem da ovelha, eu vou ganhar cama, por exemplo. Mano, isso aqui tá muito legal, então já deixa o like e se inscreve, que esse vídeo tá muito bom. Então tá, pessoal, como dá pra ver aqui no jogo, já tem uma vila atrás de mim e olha só o meu inventário. Eu tenho aqui, cara, 5 chuker box, e dentro da chuker box tem totem da imortalidade. Que pra quem não sabe, o totem, ele não consegue estacar um em cima do outro. Então por isso tá aqui, ó, essa chuker box lotada e essas outras aqui também. E eu consigo quebrar a chuker com a mão? Tá, beleza, eu consigo, ela dropa, né? Tá, ela dropou. Mano, eu pensei que eu tenho que fazer uma picareta aqui agora. Então beleza, mano, já que eu tenho muito totem, agora só falta craftar os totems dos mobs aqui do Minecraft, que isso aqui vai ser muito da hora, mano. E eu vi que tinha uma lula morrendo ali, só aguardar esse chuker de volta no inventário. Beleza, mano. Galera, isso aqui vai ser muito legal. Basicamente nesse vídeo eu vou conseguir craftar, sei lá, o totem do mob que eu quiser. Eu só preciso primeiro, mano, fazer a crafting table do totem. É um negócio meio confuso, mas é bem facinho de fazer. Vamos só pegar aqui um pouquinho de madeira, tá? Eu tô com 3 madeiras aqui então, beleza. E como aqui tem a lula, pessoal, eu acho que eu vou começar craftando o totem da lula, né? Porque já tem tula, já tem, eu ia falar tula, já tem lula aqui na minha frente. Então vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer aqui, ó, a crafting table comum. Eu tô ouvindo um zumbinho em algum local aqui, não sei onde ele tá. Deixa ele longe de mim mesmo, beleza. E agora, ele tá mais perto? Tá, eu não vou focar nesse zumbinho, não. Galera, eu só preciso jogar em cima dessa crafting table um totem, mano. Fazendo isso, eu tenho a crafting table do totem. Olha só que sensacional, muito da hora, mano. E com isso, eu consigo craftar o totem do mob que eu quiser. Eu só preciso do cara pegar o item específico do mob. Que a lula deve ser realmente isso aqui, saco de tinta. Vamos só fazer o seguinte, galera. Eu consigo craftar graveto aqui? É, não consigo. Realmente esse crafting table é só pra craftar totem. Então deixa quieto isso aqui, tá? Eu vou querer então, galera, fazer outra crafting table que eu quero fazer o machado pra matar os mobs mais rapidamente aqui nesse vídeo. É basicamente isso aqui a ideia, velho. Ah, não. Era pra colocar a crafting table no chão, eu coloquei o bloco de madeira. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, um gravetinho pra nós, tá? E vamos fazer o nosso famoso machado. Pra matar o bicho mais rápido aqui no jogo, mano. Tá, machado craftado. Ah, tá, velho. Pensei que a lula tinha sumido. Ó, beleza. Vem você aqui então. Eu consegui mais só um saquinho de tinta. Beleza. Ó, vem. Opa, tem mais saque de tinta ali, maravilha. Vem, volta, volta, corredão, corredão. Tá, agora eu tô com seis. E agora eu tô com nove. Beleza, galera. Então, com isso aqui, mano, eu já consigo fazer o totem da lula. E se eu não me engano, cada totem faz uma coisa diferente, né? Nós vamos chegar aqui então e vamos craftar o totem da lula. Pra poder craftar o totem de qualquer mob que você quiser, você vai precisar de um totem padrão, que é o totem da imortalidade, tá? Eu vou colocar ele aqui no meio e vou rodear com o item do mob, que no meu caso é a lula. Então, eu rodeio aqui assim e... Mano, olha só que bonitinho, velho. É um totem de... Ah, deixa eu... Deixa eu deixar o chão. Mano, olha que bonitinho, galera. É um totem de lula aqui no Minecraft. Esse totem, mano, me lembra muito, sei lá, a Água Viva do Bob Esponja. Mano, que bonitinho. Beleza. Aí, se eu não me engano, pessoal, se eu morrer segurando esse totem, eu vou ganhar um item específico do mob do totem, que no caso é a lula. Então, já que eu tô segurando a lula, sei lá, será que eu vou ganhar mais saco de tinta? Vamos tentar aqui, mano. Vou pular aqui assim, ó. Tá, eu acho que se eu pular mais uma vez nessa altura, eu vou acabar morrendo. E bora ver o que vai acontecer aí. Mano, como é que eu subi lá mesmo? Ah, acho que foi por aqui. Tá, foi por aqui mesmo, pessoal. Beleza, vamos subir aqui então. Vamos cair aqui, ó, nesse buraco e... Mano, funcionou. Nossa, eu ganhei poção. Velho, que da hora. Eu ganhei aqui, ó, muito saco de tinta, como deu pra ver. E também poção de respiração. Mano, que da hora. Que são coisas que tem totalmente a ver com a lula aqui do jogo. Então, galera, seguindo esse padrão, será que tem como fazer um totem de village? Aí se eu morrer, eu ganho, sei lá, muita esmeralda? Muito, muito da hora, mano. Sério, eu amei a ideia desse datapack. Vamos fazer o seguinte aqui. Só quero fazer uma picareta aqui, mano, pra gente conseguir um machadinho de pedra melhor. E conseguir matar os outros mobs com mais facilidade, entendeu? Pra não ficar demorando muito. Bora pegar aqui pedra, pra poder fazer um machado de pedra. E, mano, o próximo totem que eu queria fazer, galera, era um totem de porquinho, mano. Porque será que quando eu morrer, eu vou conseguir, sei lá, carne de porco assada? Ia ser muito da hora. Eu quero testar isso aqui agora junto com vocês, mano. Ah, e tem nenhuma dúvida agora, né? Será que eu consigo quebrar isso aqui? Ó, tá dizendo que quebra com a picareta. Ah, mano, que da hora! Galera, eu consigo de volta, mano. Tanto a crafting table e o totem. Genial, genial. Tá, então eu não precisaria ter craftado essa crafting table, né? Eu não sabia, eu não sabia disso. Então vamos lá então, mano. Só quero fazer aqui uma picareta e um machado melhor, né? Caso a gente precise. Vamos fazer os dois aqui então. E já que eu tô com fome, vamos lá em busca de porquinho, mano. Ah, mano, adoro esses vídeos malucos assim, velho. Tá, aqui na vila, eu acho que deve ter algum porquinho, né, mano? Não é possível que não tenha bicho aqui na vila. Ó, aqui tem villas, obviamente, né? Até porque eu tô na vila, então seria estranho se não tivesse villas. E eu não tô vendo nenhum outro mob, pessoal. Cadê os bichos, mano, da vila? Cadê vaca? Cadê porco? Cadê lhama? Sei lá, deveria ter alguma coisa aqui, velho. Só que pelo bicho, galera, não tem nada aqui, mano. Não tem nada, só tem esses villages aqui. É, pessoal, eu acho, cara, que eu vou ter que andar mais um pouquinho pra poder encontrar alguma coisa, mano. Que aqui a situação tá meio complicado. Não vi nenhum... Opa! Ah, não, lobo não, mano. Lobo... Eu não madaria um lobo pra fazer um totem em lobo. Até porque o lobo, ele não dropa nenhum item pra gente poder fazer totem. Então, eu acho que nem tem como. E eu tô ficando com fome, pessoal. Ô, louco! Mano, tem outra vila aí. E tem uma ravina aqui no meu também. Velho, que sorte. Tem meio que uma vila um do lado da outra. Eu tô ficando com fome... Galera, tem ovelha. Tem ovelha aqui, mano. Eu só não sei, cara, se o totem de ovelha é feito com a lã ou com a carne dela. Vamos fazer o teste aqui, então. Ou melhor, peraí. Deixa eu dar uma espiada aqui, o que eu deixei aqui aberto, pra eu ver se tem totem de ovelha. Tá, beleza. Tem totem de ovelha. E pelo que eu vi, pessoal, o totem dela é craftado com a carne da ovelha. E eu só tenho uma carnezinha, mano. Mas tem mais ovelha ali pra aquele canto. Tá, vamos contar batendo nela aqui, então. Até conseguir craftar o totem da ovelha. E por favor, né? Eu espero que esse totem, ele acabe matando minha fome, mano. Eu tô com muita fome aqui. Nossa, mano. Eu vou conseguir, ó. Já tenho... Mano, isso aqui é o que? O paraíso das ovelhas? Olha isso. Tem muito ovelha um do lado da outra. Tá, seis carnes. Eu vou nessa daqui, mano. Que tá mais perto da vila. Beleza. Oito, galera. Perfeito, mano. Já vamos colocar aqui no chão a nossa craftebo do totem. Beleza. E vamos craftar o totem da ovelha. Mano, muito da hora. Tá, a gente passa a carne assim ao redor. Coloca o totem no meio. Mano, que bonitinho. Galera, olha esse totem de ovelha, mano. Coisinha bonitinha aqui, ó. A carinha dela tá muito, muito fofa, velho. Aí, beleza. Se eu morrer segurando esse totem, eu devo ganhar, eu acho, que carne de ovelha. Não sei. Vamos ficar pulando daqui, ó. Tá, perdi vida. É, isso aqui vai demorar um pouquinho, mas vai funcionar. Beleza. Eu acho que eu vou ficar com um coração, mano. E não vou morrer. Olha isso. Mano, eu falei. Eu sabia, velho, que isso ia acontecer. Tá, então no próximo pulo, eu vou morrer com o totem da ovelha. E... Não, mentira. Mano, que da hora. Galera, eu peguei cama. Mano. E eu gostei. Que é a cama padrão do Minecraft, cara. A cama antiga do jogo. E só tinha como fazer a cama vermelha. Que nem essa cor aqui. Eu tô com sede, eu vou beber água. Gostaram da... Eu trocarei ele pra alguém poder beber água? Mano, simplesmente genial. Eu tô com carne... Mano, eu tô com meio que técnica de carne assada. E eu tô com muita cama. Ah, e pessoal, acabei de lembrar. Agora que eu vi esse zumbi, também tem totem dos móveis do mal aqui do jogo. Sei lá, tem totem de creeper, esqueleto, zumbi. Só que... Nossa, pensei que o cavalo tá de armadura. Só que é um pouquinho mais complicado de fazer, né, mano? A não ser quando anoitece. Então, esses totes aqui, eu vou deixar pra depois. Mano, que da hora. Esse da ovelha ficou muito, muito criativo, cara. Eu vou dar uma olhada de novo aqui nesse totem que dá pra fazer. E bora ver um totem. É interessante, galera. Tem como fazer aqui, mano, o totem de abelha, tá? E também de village. Só que village, galera, vai ter que pegar esmeralda, mano. E esmeralda é uma coisa que a gente não tem. Então esse village, eu vou deixar pra depois. Eu queria muito fazer aqui agora, então, um totem de abelha, mano. Só que... Cadê essa abelha do jogo que eu não tô encontrando? É, galera. A gente vai ter que caminhar um pouquinho até encontrar algum mob legal pra poder fazer mais um totem nesse vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é muito da hora. Pessoal, acabei de ver uma coisa aqui muito, muito interessante, mano. Eu consigo fazer um totem do Iron Golem, velho. Então eu acho, mano, que se eu conseguir fazer, eu vou ter ferro infinito aqui no vídeo. E é isso que eu quero fazer aqui agora, mano. Eu só preciso de bloco pra poder fazer uma torre e ele não bater em mim. E eu vou jogar um pouco de cama fora, né, mano? Porque eu tô cheio de cama. Eu não vou usar tudo isso. Vamos jogar aqui umas caminhas fora. Eu vou ficar só com uma cama, né? Que é o que a gente precisa pra poder dormir, tá? Vamos dar uma tapa na cabeça dele e... Tchau! Eita! Matou em mim ainda. Vem cá, Iron Golem. Ah, não! 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 Eu errei! Pera aí. Vem, vem, não... Assim, tá. Assim não vai conseguir me bater, a gente vai pegar o ferro. Só que o problema, cara, é que são oito ferros. Então eu acho que ele vai me dar cinco ferros, né? Como geralmente acontece. E os outros três eu vou ter que minerar. Que é rapidinho, né, mano? Eu acho que eu encontro um ferro rapidão ali, ó. Que tem uma caverna ali e tem uma rabina naquele lado também. Então com isso, cara, a gente consegue fazer o totem do Iron Golem. Isso aqui vai ser muito legal, ó. Tá, ele topou cinco, como eu falei, mano. Guizão prevê no futuro. Tá. E só falta, mano, ter ferro por aqui, galera. Ó, aqui já tem cavão pra gente colocar na fornalha, tá? Eu vou pegar aqui pra gente. Ó, tá faltando um ferrinho, mano, que... Jurar que era lápis lazuli, mas era água. Que bem que poderia ter um ferro aqui, né, mano? Um ferrinho aparece, velho, por favor. Tá, pessoal, se não tiver ferro por aqui, mano... Eu vou... É... Eu acho melhor eu ir naquela rabina. Tô vendo que aqui não tem ferro pra nada. Vou até pegar bloco também, cara, pra eu já poder fazer uma fornalha, que é coisa que eu não tenho no momento. Opa, calma aí, galera. Opa, eu ouvi um sonzinho aqui, mano. Eu tava procurando no começo do vídeo e eu tô falando do porquinho. Deixa eu ver se consigo... Vamos ver quantos porquinhos tem aqui em cima, mano. Porque qualquer coisa, eu já grafito do porquinho primeiro e depois vou pro do iron golem. Tá, cadê os porquinhos, mano? Eu ouvi, velho. Cadê o porquinho, mano? Eu ouvi. Olha o tanto de cama que eu joguei no chão. Ah, era só um porco. Tá, deixa quieto. Vamos em busca de minerar o ferro então, mano. Fui trollado pelo porquinho. Aqui não tem ferro, não? Tá, aqui não tem ferro, mano. Que droga, velho. Só quero ferro. Tá, a rabina... Ah, galera, foi até bom ter voltado aqui, mano, porque eu tinha esquecido aqui, ó, esse... Essa minha crafting tem cama aqui no chão. Que isso, velho? E a rabina, se eu não me engano, ela tá mais ou menos aqui, ó, pra esse lado. Ou deveria tá aqui, né, mano? Cadê a rabina que eu tinha achado? Será que é isso aqui? Galera, é isso aqui. É isso aqui. Beleza. Só que no momento, mano, nem... Ah, beleza, achei o ferro, tá? Por favor, deixa que tem três ferros aqui, ó. Tem três. Tem três certinho. Tá, um, dois, três. Tá, com isso aqui, eu já consigo fazer o meu totem do golem de ferro, tá? E eu tô ouvindo muitos zumbis esqueletos, mano. Depois vamos deixar de noite e vamos procurar os bichos do mal pra poder fazer o totem deles também. Quero muito ver o totem do prive, mano. Será que eu vou ganhar TNT? Ia ser muito legal. Então tá, pessoal. Vamos fazer aqui a nossa fornalha. Será que tem alguma casa aqui, mano, com aquela fornalha rápida? Se tiver, já era. Eu já craftei essa. Então pronto, mano. Vamos esquentar o ferrinho e... Ah, eu nem peguei minha crafteba do totem, não foi? Então quer saber, mano? Eu até deixei minha chukinha pro lá também. Eu vou craftar outra aqui, então. E vamos fazer, mano, o nosso totem de golem. Esse aqui deve ser muito da hora. Eu tô ansioso pra ver, mano. Galera, eu vou apostar o seguinte, mano. Eu acho que vai chover ou realmente a barra de ferro, ou se não, o bloco de ferro, mano. Que equivale a nove barrinhas. Eu fui em nove pistas. Deixa pra dentro, mano. Ó, beleza. Tá pronto aqui o negócio, mano. E vamos craftar outro totem, tá? Vamos colocar o totem aqui no meio. Vamos passar o ferrinho. E, galera, eu tenho um totem do Iron Golem. Mano, olha que bonitinho, velho. Olha o narizinho dele. Muito legal. Tá. Agora eu só preciso receber dano, né, mano? Pra poder morrer e ativar o totem. Ahn, eu acho que eu vou ficar subindo na casa e pulando, mano. É o que tem pra fazer. Tá, vamos ir subindo aqui assim, ó. Beleza. Tá. Nossa, mano. Quase que eu tirava o totem da mão. Ó, tem um buraco aqui, ó. Nossa, mano. Meu coração, velho. Falta um pouco. Calma. É que eu não desisti, não, pessoal. Eu não desisti. Acho que daqui eu já consigo. Vai. Tá. Beleza. E, mano. Olha isso aqui, pessoal. A gente conseguiu muito ferro, muita flor também, né? Que é que o Iron Golem dropa quando ele morre. E a gente também conseguiu aqui livro encantado de... Nossa, mano. Só coisa a ver com proteção, já que ele é um mob muito, muito resistente. Mano, muito legal isso aqui. Opa, tem uns opções aqui, ó. Vem, 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 vem. Ô, mano. Por que eu tô pegando fogo se eu tô com proteção contra fogo? Tá. Acontece. É o jogo que eu bugado. E, pessoal, vocês parem pra pensar que isso é basicamente um ciclo infinito, mano? Que eu gastei oito ferro e consegui... Eita, meu Deus do céu. Tem um spawn aqui? É, galera. Eu acho que o próximo vai ser de zumbi, hein, mano? E aqui tá cheio. Ah, tô com só duas carnes de zumbi? Que isso, mano. Podia ter mais aqui, hein? Mas, galera, só voltando no raciocínio, mano. Basicamente, eu gasto oito ferro e consigo trinta. Aí, dos trinta, eu consigo gastar mais oito, conseguir mais trinta. E com isso, mano, eu vou ter, sei lá, ferro infinito aqui no jogo. Mano, esses tokens são muito, muito roubados, velho. Tá, pessoal. Pra esse vídeo aqui não ficar muito, muito grande, eu já peguei três totens que eu queria muito ver, mano. Que é o totem do Creeper. Olha só que bonitinho. Totem do Wither. E, mano, eu quero que você comente qual totem você acha que é esse que tá no meu inventário aqui ainda. Eu acho que não parece muito com o mob que é. E se você falou Chuken e você errou? Porque isso aqui é o Slime. Nada a ver, né, mano? Tá um quadradão, não. Até que parece, mas não sei. Eu achei engraçado. Ficou fofinho. Parece uma ovelha quando a lã cresce. Muito legal. E, beleza, mano. O primeiro que eu quero testar é o totem do Creeper. Eu acho, galera, que a gente vai conseguir TNT. Eu acho. Vamos pular aqui, ó. E vamos ver o que é que vai acontecer, mano. É, só que isso aqui vai demorar um pouco, né? Porque eu não tô perdendo muita vida. É, galera. Eu acho melhor eu fazer uma torrezinha aqui e pular da torrezinha, mano. Que assim a gente vai perder mais vida mais rápido. E a gente consegue ativar o totem do Creeper e ver o que é que vai acontecer. O do Wither, eu vou deixar por último, mano. O do Wither deve ser muito, muito roubado. Tá, vamos... Ah, eu coloquei o bloco no lado errado. Tá, vamos subir aqui, então. Beleza. E vamos pular, mano. Vai. Ah, meu coração, velho. Tá, vai, vai, vai. Eu esqueci de colocar o totem na mão. Tá, galera. Calma aí, calma aí. Eu vou acelerar agora, mano. Ah, velho. Eu esqueci de colocar o totem na mão, mano. Que burrice. Então, eu vou ficar aqui mesmo no Criativo e vou mudar pro Survival pra cair dessa altura. Tá, agora vai, né? Não é possível. Beleza. Mano, eu acertei. Eu acertei muito. A gente consegue TNT aqui no jogo. É porque foi o que eu percebi, galera. A gente meio que consegue um item que tem a ver com o mob, já que o Creeper é explosão. Só que um item um pouco mais roubado, em vez de pólvora, é TNT. Mano, da hora. Adorei o totem do Creeper. Beleza. Aqui também tem um totem do Slime. Que esse daqui, eu acredito, né? Que deve ser, sei lá, bloco de Slime e poção de pulo. Não sei. Vamos descobrir aqui agora, mano. Vamos subir aqui um pouquinho. Vamos trocar aqui, ó, pro Survival. Totem na mão. E, mano... Galera, eu tô acertando tudo. É porque é o que tem a ver com o mob, entendeu? Ah, eu consigo bloco também, ó. Eu peguei dois blocos de Slime. Mano, muito da hora. E eu consegui a poção de pulo, como eu falei. Só que o do Wither, cara, é o único que eu tô com dúvida, mano. Eu não sei o que vai acontecer. Porque o Wither, galera, ele voa, ele atira nas coisinhas. Então, eu não sei, cara. Eu não sei. Vamos descobrir aqui agora e comenta aí. O que você acha que o Wither vai dar? Eu não tenho a menor ideia. Por isso que eu vou nem opinar. Vamos lá, então, mano. Modo Survival. Tô caindo com um Totem na mão. E... Tá. Ah, é só isso. O Wither eu consegui, Rosas do Wither... Ah, galera. Mas Rosas do Wither é uma coisa rara, mano. É uma coisa que você tem que fazer farm com o Wither Boy pra conseguir esse bloco. No caso, essa flor. Então, eu consigo 30 Rosas do Wither de uma vez só. Só usando o Totem do Wither. E também ganhei poção aqui. Que é poção... Que não dá pra craftar o efeito do Wither de 10 segundos, mano. E eu não sei porque eu joguei em mim, né? Quando eu joguei em qualquer outra pessoa, eu acabei jogando em mim. Mano, muito, muito legal. Então, pessoal, basicamente, mano, esse aqui foi o vídeo Minecraft. A gente consegue craftar o Totem dos mobs aqui do jogo. Eu espero que você aí tenha gostado. E se gostou, sabe o que fazer? Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!